Tribunal Judicial Primeira Instância, Bautau, continua a julgamento para caso tudará um vidro careta peniteli, nem de desconfia comete o serguido ODC no S.F. e Município, Lautem. E a julgamento continuação no Tribunal Judicial Primeira Instância, Bautau, na declaração do serguido ODC, no D.F. nem de desconfia tudará um vidro careta peniteli, e a área Santa Cruz, Suku Kuluhun, postulado tem, e a tinaria urrua sanulura essencia. Perante julgamento, arguido Nenrua confesa que o facto será que o Ministério Público imputa a los, tamba arguido Nenrua, la envolve iacaso nem. Além de nesasinus e comando pente al Município, Lautem, vos confesa que a la rea nolá cuinese arguido Nenrua, tamba neve. Defensor Público, JT Lima, o subatribunal, ato absolve arguido Nenrua, tamba la ia provas nebe subsente. O Ministério Público acusa Sira o dano acravado ou obstrução contra a autoridade pública. Durante a audiência de julgamento, Sira nega pacto serne roto, tamba, Sira la envolve, tamba ia altura acontecimento, Sira la ia fatia neba. E, sasi, o CPNT, nevema comai presta ser a declaração, né, que, sira la haré e sira la cuinese emma sirane, só que sira, sira rona informacion, dite, sira, maka ia kalan vadiatura, maibé, eh, membro PNNT, sira la haré e la hasso ru emma sirane, e la cuinese tam. Ia, sasi, idanara sirilu, maka, tui de informacion, kata knyama, kdiyan lori, sira, pra presenta ii a policia. Maibé, eh, tribunal, buka, atua, apresenta, sasi, ne, maibé, sasi, ne, ora, sada, neles loketema indonesia, e parte de tribunal aconsegue, arona, sasi, ne, o antama, pereta que esbalia, sa. E a alegação, kata xira, uso, atu, castigo, ba, pena, tinantolo, e suspendamos ao mesmo período. Maibé, parte, defesa, uso, atu, absolve, sira, tamba. Laia, prova, sira, ki, forte, kata xerrua, maka, toda ii, toda a policia, ni, kata, tam, sira, ni, adepoimento. Tu iris, asimos, laia, prova, sida, ki, forte, atu, acusa, seru. Aferrona, ti, a declaração, argo, di, no, sas, insira, continuo a quedas, pa, legação, e a legação, e, ministeri, público, o suba, tribunal, atu, condena, argo, du, nen, rua, ho, pena, prisão, tinantolo, no, suspende, batinantolo, no, defesa, o suba, tribunal, absolve, argo, du, nen, rua, o si, crime, ne, ministeri, público, acusa, argo, du, nen, rua, acusado, o crime, obstrução, ba, autoridade, pública, ne, be, previsto, e, artigo, atu, surrat, no, ressentolo, no, crime, dano, agravado, ne, be, previsto, e, artigo, atu, surrat, de, mano, no, ressensia, código penal, timor-leste, remata, legação, juiz, processo, adia, julgamento, ne, malouro, san, ressensia, fulano, junho, tinariu, luar, no, ressentolo, o dirão, na decisão final, julgamento, ne, presídio, juiz, colectivo, juiz, escorial, sri, buana, no, maria, modesta, ministro público representa o seu procurador Bartolomeo de Araújo, o seu bom comar Pedro Barteteli.